A Fundação Nacional de Saúde seleciona até o dia 26 de setembro projetos de pesquisa em saneamento. A ideia é financiar ações na área de engenharia de saúde pública com um total de 3 milhões e 300 mil reais. A seleção faz parte do programa de pesquisa em saúde e saneamento. Com o programa, a Funasa quer estimular o desenvolvimento de pesquisas que tragam soluções técnicas de curto prazo e de baixo custo na área de engenharia da saúde pública. O foco são as áreas rurais e os pequenos municípios. Este é o quinto edital. Desde o primeiro lançado no ano 2000, foram contratadas 67 pesquisas com investimentos de 4 milhões e meio de reais. As inscrições vão até o dia 26 de setembro e podem ser feitas somente pelo site da Funasa.